Gente, aonde a gente está indo agora? A gente está indo no evento da Mavi, que é muito legal! Ela vai colocar o óculos, vamos esperar! Então, onde estamos indo agora? Estamos indo para o evento do Mavi Para provar um dia lindo, então vamos lá! Olha esse estilo, olha esse homem! Gente, por favor uma voltinha, um queixinho, um ombrinho, adorei, vai! Gente, aonde estamos agora? Estamos tomando um cafezinho no evento da Mavi Que tem roupas lindas, maravilhosas E sustentáveis, que é super importante esse dia, né? Então, onde estamos agora? Estamos na Mavi Aqui está aquela ponte, que conecta os dois prédios Gostei, um salão E você só pede a água em cada mês? Entra se. Sim, colher. Esse é muito bom! o que é que você gosta? o que você gosta? você gosta de água? o que você gosta? o que você gosta? é que você gosta? é isso aí mas isso é muito fácil